Finalmente, galera, nós compramos um carro. Agora sim, nós vamos poder explorar Portugal com mais calma. E por que que nós decidimos comprar um carro? Tá feliz? Puts! Finalmente, né? Não vi a hora. Viemos abastecer pela primeira vez o nosso novo filho. Quase três anos morando aqui em Portugal. Fora o tempo que esperava no ponto, era uma hora. Conhecer as outras cidades, ir para o norte. Filha, você gostou? Segura que nós vai para todo canto. Oi, eu sou a Daia e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E o nosso vlog de hoje é muito especial. Por que nós compramos um carro. Finalmente, galera. Agora sim, nós vamos poder explorar Portugal com mais calma. Então, no vídeo de hoje, nós vamos contar para vocês como que foi todo esse processo de procura do carro. Documentação com banco. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like. Se inscreva aqui embaixo no canal. E ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo aqui no canal para vocês. Aproveita e me segue nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo. E bora lá, então, para o vídeo de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto, por aqui. E o nosso carro finalmente ficou pronto. Então, nós estamos indo daqui a pouquinho. Agora são 2h20. 3h da tarde, nós estamos indo na concessionária para retirar o nosso carro. Aproveitar e daí para frente vai ser só alegria. Então, vou fazer um vlogzinho. Vou gravar a gente indo lá. A gente pegando o carro. Vou mostrar o nosso carro para vocês. Vou fazer um tour pelo carro. Vamos contar aí como que foi todo esse processo doido aí. Para a gente comprar o carro. E por que nós decidimos comprar um carro. Então, fica até o final do vídeo que esse vídeo está muito legal. E aí, amor, está feliz? Nossa, não vi a hora, velho. Foram 20 longos dias esperando esse carro ficar pronto. E foi um processo longo mesmo. A parte profrática também a gente pensou que ia ser rápido. Mas não é algo tão rápido assim. Principalmente quando se depende de serviços públicos. E também por ser a gosto. Mas enfim, a Daya depois vai explicar isso com mais calma. Agora a gente finalmente está indo buscar. Estamos esperando o Uber chegar para a gente poder ir lá. Porque é outra cidade, em Belas. Depois de Amadora e antes de Cinta. Mas como a gente mora aqui perto da Rodovia. Então, estamos 20 minutos. É bem rápido. Está feliz? Putz, minha dor. Finalmente, né? Não vi a hora. Meu Deus, né? Depois de muita insistência da Daya. Pois é. O Thiago cedeu ao carro. A explicação da insistência a gente vai explicar depois com mais calma. Mas no final deu certo. A gente está com um carro, é uma nave. Caraca, velho. Nunca imaginei que ia ter um carrinho desse. Não surpreendeu, né? Foi mais do que a gente estava esperando. Mas você entra, você tem muito botão, um volante todo esportivo. Vocês vão ver. É muito top, é muito top. É um carro popular, mas é muito bonito. E, bom, vamos lá. O Uber chegou. Bora! E agora, vamos lá. Eu ia assinar o contrato, pagar e pegar a chave e abastecer o carro. E aquela abastecida. E agora, temos mais um filho. E agora, temos mais um filho. A gente ainda está se acostumando com um carro. Sim. Que em Portugal, não tem frentista. Então, é a gente mesmo que abastece. Assim, a gente já fez isso lá na Suíça, né? Mas, vamos ver se é igual aqui. Quase três anos morando aqui em Portugal. E a gente não conseguiu conhecer muito ainda do país. Por conta dos transportes, né? Ser mais caro. E a gente ficar limitado a tempo. Aí, a gente não consegue fazer bate e volta. E aí, era mais complicado. Agora, a gente vai conseguir visitar várias cidades de Portugal. Gravar muito vídeo aqui pra vocês, né? Agora sim. Aqui tem vários. Mas, o que a gente vai abastecer é o gasolina 95. Tem dois gasolina 95. Tem a simples e tem a... Ah, tá. Essa daqui, né? 95. Antes de abastecer, toque e pague. Aguarde, por favor. Ó, ensinando a vocês como abastecer o carro aqui em Portugal. Cartão bancário. Insere o cartão aqui. Agora, tem que escolher as opções aqui do lado. Vou selecionar o multibanco. Multibanco é cartão de crédito e débito. Aqui em Portugal. Abastecemos o carro. Depois, o Thiago tomou um banho de gasolina. Meu Deus. Gente, quando vocês forem abastecer o carro aqui em Portugal. É só colocar o negócio lá que abastece. E ficar segurando a alavanca. Ele vai fazer um barulho e vai destravar sozinho. O Thiago foi soltar e tomou um banho de gasolina. Coitado. Não, porque eu pensei. Pô, o negócio não tá travando, né? Na Suíça era diferente. Aí, por isso que a gente ficou meio confuso, né? E na Suíça tinha uma trava. Mas deu certo. O portanto é que deu certo. Mais uma etapa concluída. Mais um sonho realizado. Agora a gente pode viajar. Tranquilo. Sem hora pra voltar. Finalmente. Aleluia. Finalmente. Acabou. Ficava defendendo o Carys. O transporte aqui em Lisboa, ele é muito bom. Portugal, no geral, eu não sei. Eu falo por Lisboa porque é aqui que a gente mora. Ele é muito bom. Só que o ruim é que a gente perdia muito tempo no ponto esperando o ônibus. Às vezes o ônibus não passava. E isso era ruim pra gente. Então, por exemplo, da onde a gente mora. Até o Parque das Nações. Fora o tempo que esperava no ponto. Era uma hora até chegar ao Parque das Nações, né? Por conta das paradas do ônibus. Então, tipo assim. A gente perdia uma hora da vida dentro do ônibus. Do ônibus cheio, né? Sim. O ônibus em si, ele é bom. Tanto que tem até uns ônibus novos. Daqui de Lisboa. Ar-condicionado. O Wi-Fi. Eu nunca testei. Mas disse que tem Wi-Fi. O transporte é bom. Mas a única coisa que é ruim é o tempo que você perde esperando. E até chegar o lugar, né? Então, agora a gente já tá mais tranquilo. Eu sei que agora eu vou conseguir gravar muito mais vlog. pra vocês aqui no canal. Porque é como agora nós estamos com o carro. Finalmente, vamos poder conhecer Portugal, né? Conhecer as outras cidades. Ir pro norte. E é isso. A gente tá muito feliz. Vamos vaciar de carro. Nossa, o carro novo, filha. Você gostou? Vamos passear de carro. A gente vai passear de carro agora. Vamos passear de carro. Vamos lá passear de carro. Você gostou, meu amor? Ela não tá entendendo nada, tadinha. Vamos dar um rolezinho então com a princesa agora. Vamos. Então agora a gente vai contar um pouquinho pra vocês como foi todo esse processo, desde porque a gente decidiu comprar um carro, o dia que a gente foi visitar e todo esse processo. A gente tava querendo comprar um carro já faz um tempo e a gente tinha alguns carros em mente. Aqui em Portugal, o banco, ele é um pouco chatinho, principalmente quando você é estrangeiro, quando você não tem cartão cidadão, pra liberar crédito. A gente chegou à conclusão que se a gente fosse comprar o carro dos nossos sonhos, a gente vai ter que juntar o dinheiro pra dar à vista. Só que se a gente for esperar, ficar juntando dinheiro ano após ano, pra poder comprar o carro dos nossos sonhos à vista, a gente vai passar mais não sei quantos anos sem carro aqui. E aí a Dea falou, meu, vamos comprar um carro intermediário pra poder quebrar o galho e que quebra galho gigantesco, que é esse aqui, né? Um carro mais intermediário vai ser mais barato, a prestação mensal não é quase nada, a ponto de machucar financeiramente. E você consegue continuar juntando dinheiro pro carro. Dito e feito, a gente falou, então, bora lá. No começo a gente pensou, vamos comprar então um carro à vista, que custa, sei lá, até 3 mil ou 4 mil euros. E aí a gente começou a pesquisar alguns carros de 3 mil, 4 mil euros, tudo mais a gente começou a ir atrás, entrar em contato. Só que a gente ficou pensando, putz, a gente vai comprar um carro de 2 mil e 4 à vista, só que, por que que a gente não pega o valor que a gente ia comprar o carro à vista? E em vez de comprar um carro à vista com esse valor, a gente usa isso como entrada pra comprar um outro carro, um pouquinho mais caro, e usa isso como entrada. E um carro menos rodado também, né? Menos rodado. Os carros que a gente viu, acima de 200 mil rodados. Não que isso seja um problema aqui, porque as estradas de Portugal são muito boas, mas pra gente que é brasileiro, querendo ou não, hoje em dia fica meio assim. E a gente começou a ir atrás. Pois então, encontramos um stand em Belas, que é mais ou menos uns 10 quilômetros de Lisboa, e a gente foi lá visitar. Na hora que vimos esse carro aqui, foi paixão pra primeira vista, né amor? A minha sim, a dele não. Não, eu tinha visto um SUV, eu tinha visto um SUV da DS, eu tinha visto esse carro por fora, e por dentro, eu coloco a imagem por dentro também, ele é bem bonito, era banco branco que a gente viu. É, por dentro ele era lindo, mas por fora ele era ridículo. Não, era lindo também, mas era lindo. A gente discutiu muito sobre isso, porque eu não queria esse carro, e ele queria. Eu achei o carro lindíssimo por dentro, tudo de couro, banco branco, lindíssimo, mas por fora não fazia muito sentido. O carro era feio por fora, e era mais caro também, né? Então, aí que tá, aí a Deia falou uma coisa, pô, se a gente quer pegar um carro intermediário, não é pra gente investir tanto. O carro era mais caro, era 20 e tal, poucos euros. Acho que era 20 mil. Era uns 20 mil, 21, eu acho, alguma coisa assim, por aí. E pô, a gente quer pegar um carro intermediário, porque a gente ainda tem o nosso carro do sonho, em paralelo, que a gente vai estar juntando dinheiro. Se a gente pega um carro de 20 mil, beleza, pode ser que o banco aprove, pode. Mas vai ter que dar uma entrada maior, e uma prestação vai ser maior também. E aí é menos o dinheiro que vai juntar, e mais tempo que vai demorar pra pegar o carro que a gente quer. Então a gente falou, não, vamos pegar 15 mil. Aí a Deia viu o Peugeot, lindo, 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 esse daqui é o nosso. Tava escondidinho lá no cantinho, lá embaixo. No andar de baixo. E falando pro cara, olha, a gente vai voltar na segunda, pra reservar esse carro, a gente gostou dele. Isso era um sábado, faltando 10 minutos pra eles fecharem. E a gente chegou lá faltando uma hora, né, pra loja fechar. Só que lá ele tem muito carro, são dois andares, né, de carros. Então a gente chega lá, a gente fica perdido, né, a gente quer todos. E aí na segunda a gente falou, não, quero olhar esse carro. A gente foi lá, levou a gente pro carro, a gente olhou o carro, olhou, viu tudo que é. A gente viu que era um carro importado, né, e era por conta disso que ele não tava tão caro, né. Na verdade ele não foi 15, ele foi 16 e 800. Esse aqui no caso, esse nosso. Esse nosso aqui. E aí era um carro importado, então ia ter que fazer a documentação pra emitir a matrícula em Portugal. E isso ia ser um processo um pouco mais demorado, ele havia avisado que ia demorar duas semanas. Assim, gente, uma dica que a gente te dá. Comprem em estande. Mesmo que seja um pouquinho mais caro, vale a pena. Porque quando você compra particular, você vai lá, olha no carro, transfere e acabou. Você tem que se preocupar em olhar tudo antes de comprar. Se tem alguma coisa que você esqueceu de olhar, depois que comprou, já era. No estande não. No estande eles te dão 18 meses de garantia, ou até mais. Depende do estande, né. Com a gente foi 18 meses. Eles fizeram a revisão do carro, eles fizeram a inspeção do carro, trocaram um monte de coisas. Depois eles vão mandar o documento com tudo que eles trocaram. Mas eu cheguei a fazer o test drive, eu li tudo, li lá na frente, óleo, essas coisas. Tá tudo no jeito, tá tudo perfeito esse carro. O carro tá impecável, gente. Esse carro aqui, ele é de 2020, ele é automático. Então assim, ele tem tudo, ar-condicionado, ele é gasolina. E tipo assim, ele tá em perfeito estado por ser um carro 2020 e automático. Então esse carro ele custou pra gente 16, 800 e pouquinho, né. Então tipo assim, a gente achou que realmente foi um achado pra gente. E na hora que eu entrei nesse carro, eu entrei, o banco do carro me abraçou aqui na hora que eu falei pro Thiago, é esse aqui. Não adianta escolher o outro, não adianta escolher o do banco de couro, o carro feio de lá de cima. É esse daqui, que a gente encontrou esse aqui depois, né. Sim. Foi esse aqui, foi muito engraçado. Parece até que o carro escolheu a gente e a gente escolheu o carro. Ah, a gente falou, então tá bom, então vamos comprar esse carro. Quando é um carro nacional, mais rápido. Esse aqui, ele é importado da França, ele realmente veio da França e demorou muito mais. E aí, vamos atrás da documentação. Depois de olhar o carro e ver que tá tudo certo, a gente decidiu fazer a realização. O pessoal lá do stand, eles já tem todos os bancos que eles vão tentar. E aí, a gente mandou a documentação e eles começaram a tentar em vários bancos. A maioria tava rejeitando, porque a gente é estrangeiro. Não tem cartão cidadão. Ainda. E trabalha com recibos verdes. Esse é um problema, esse foi o maior problema de todos, trabalhar com recibos verdes. Eles gostam muito de alguém que já tem um trabalho, eu vou dizer CLT, mas é o trabalho normal, registrado. Contrato de trabalho. É, o contrato de trabalho registrado, exatamente. Com mais de um ano. Pra eles, isso é uma garantia. E eu havia acabado de trocar, tipo, continuo com a minha empresa, eu só troquei o contrato. Eu deixei de ser empregado pra ser consultor, né? Com essa questão contratual. Isso aqui é muito recente, começou em março. E aí, os bancos não estavam aprovando. Mesmo um valor baixo de 15 mil euros, não tava aprovando. Mesmo com o salário que tem de TI, né? Eles não aprovavam porque não tinha essa garantia. Depois de muito esforço, um banco, o BBVA, eles aprovaram, só que exigiram 50% de entrada. Pô, se for pra dar 50% de entrada, mais fácil comprar o carro à vista, né? Aí, o cara que tava lá em contato, resolvendo, ele tava intermediando pra gente, o cara do stand, ele tentou negociar com o cara e falou, olha, Tiago, vou tentar negociar com eles, vamos ver o que eu consigo. Aí, eles falaram, não, então tá bom. Então, a gente abre espaço pra 20%, pode ser? Aí, ele ligou pra mim e falou, Tiago, é o seguinte, eles aprovaram com 20% de entrada. Pode ser? Que a gente queria sem entrada nenhuma. Falei, não, pode, pode. A entrada era exatamente o valor do Honda Fit que a gente queria comprar. Então, no final, a gente saiu ganhando e a prestação mensal ficou em 240 euros. E quanto que a gente deu de entrada? 3.100, 3.108, alguma coisa assim. A gente já tinha deixado 500 euros lá com eles como reserva do carro. E a gente foi lá e pagou a diferença hoje. Isso, é verdade, eu não falei. Mas quando você vai comprar um carro no stand, eles pedem um sinal. Então, a gente deu um sinal de 500 euros, geralmente eles pedem 10% do veículo. Aí, eu falei que não tinha na hora, eles deixaram dar um sinal de 500 euros. E a diferença paga na hora que for aprovar o crédito e buscar o carro. Aprovou. Isso demorou uma semana, mais ou menos. Aí, a gente voltou lá pra assinar a documentação e fazer um test drivezinho que a gente ainda não tinha feito. O que o stand fez? Fez toda a revisão completa do carro, fez a expensão, trocou óleo do motor, correia, ia trocar as pastilhas, ia fazer polimento, lavar o carro. Fez uma revisão, meu, uma revisão completa. E ainda tem a garantia de 18 meses, que cobre praticamente quase tudo. Só não cobre, sei lá, o que que era. O pneu ia correr, eles não cobre. E o resto cobre tudo. O resto cobre tudo. É. E detalhe, quando você compra um carro aqui em Portugal, você é obrigado a fechar um seguro. Então, você não pode tirar o carro do stand sem o seguro. No caso, a gente fechou o seguro ontem. E a gente já também pediu o Via Verde, que a Via Verde no Brasil é o famoso sem parar, né? Sim. Quando o carro é importado, ele ainda precisa fazer a matrícula aqui em Portugal. Inclusive, isso é bom até pro seguro. Quando você vai fazer o seguro, ele é considerado como se fosse um carro zero. Então, mesmo sendo um carro de 2020, ele não tem direito a um seguro que cobre danos totais. Mas, como a matrícula é recente, que liberou agora, ele liberou no seguro. Cobertura total no seguro. Pagamos o valor de 759 euros anual. Pagamos a vista. E aí, fica um ano todo. E aí, ele cobre tudo. Tudo. Tudo, tudo. Não é só o obrigatório. Porque o seguro obrigatório é contra terceiros. Tipo, se você machucar uma outra pessoa, cobre a pessoa, a indenização da pessoa e os custos do carro dela. Esse é o obrigatório. O nosso é o total. Então, cobre o nosso também. Foi isso que a gente fez. Isso é obrigatório. Então, ontem, quando eles ligaram pra gente, depois de 20 dias esperando, ligaram falando que o MT liberou a matrícula do carro. Que foi muito demorado. A gente já foi atrás do seguro. Já pegamos o Via Verde, que é isso aqui. Que é basicamente o Sem Parar, do Brasil. Via Verde, a gente pagou 13 euros, uma vez por ano. Eles liberam o pagamento de débito automático. E aí, uma vez por semana, eles cobram da sua conta débito automático o tanto que você já usou dele. E foi isso. Essa foi a nossa história com o nosso carro intermediário. Baita carro intermediário. É muito melhor do que a gente estava esperando. Fico muito bem alguns anos sem precisar trocar o carro, de verdade. A gente foi bem surpreendido, porque como eu falei, o carro que escolheu a gente foi um achado. Tava dentro do nosso budget, né? 64 mil rodados. Olha o achado, entendeu? Porque a gente não tinha falado da quilometragem. Verdade. E assim, gente, era pra ser nosso esse carro e deu tudo certo. Graças a Deus. Agora é só curtir, só alegria. E agora vai ter muitos vídeos da gente aí explorando Portugal. Segura, segura que nós vai pra todo canto. Mas não vamos ficar dando muito spoiler, não, porque vocês vão ver nos próximos vídeos. Os vídeos estão saindo um pouco atrasados no canal por conta dos vídeos da Suíça. Mas tenham calma que vai sair os vídeos aí pra vocês. E então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a novidade da vez. Nossa maior conquista, né? Desde que a gente chegou em Portugal, né? Pelo menos até agora. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, deixa o like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações quando a gente postar um vídeo aqui no canal pra vocês. Aproveita e me segue nas redes sociais, que eu estou aparecendo todos aqui embaixo. Segue o Ti também, que também está aparecendo aqui embaixo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!